Música Salve galera aqui é o Crowley com mais um vídeo galera Hoje estou trazendo como tirar o erro de falha de download ou o download para no meio da metade Então vamos lá Primeiramente vocês tem que ir lá nas configurações, ativar fontes desconhecidas, beleza? Depois disso você vai baixar os dois apps que está na descrição que é o Mega e o App Pcone Mas esse Mega é diferenciado porque ele está desatualizado, também está ali Então a gente vai entrar no Mega galera Olha, se você baixou esse Mega, aí você tenta baixar alguma coisa galera Aí ele continua fechando Aí você vai pegar e vai fazer o procedimento que eu já vou mostrar já já Vou colocar esse daqui, que é bem fácil de baixar Olha, baixar Ele vai carregar aqui de boa, cadê? Ah, já baixei ele Mas tipo, ele vai carregar de boa E o que você vai fazer? Então, se continuar dando erro Se você instalar esse aplicativo aqui desatualizado Então você vai voltar Vai no App Pcone, galera que está aí na descrição junto com o Mega Em uma parte só O Dolor está pelo Medifare, então logo avisando Estou gravando uma hora da manhã E é 20 a 28 de dezembro Então esse vídeo vai sair lá para as 10 horas da tarde, não sei Então você vai procurar o Mega aqui Procurar o Mega Mega, 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 Mega Aqui galera, o Mega Aí você pode aqui trocar o nome Colocar o Mega ou o T Mas eu não gosto de modificar Eu vou apenas alterar a cor aqui Para de redefinir Você marca essa opção aqui E troca a cor aqui do jeito que você quer Vou pegar esse coisinho aqui Vou colocar uma saturação Acho melhor Brilho Tá bom Aí ok A gente vai para a privacidade galera E vai E vai Peraí Deixa eu desabilitar essas coisas Pra mim Vou mostrar pra vocês melhor Pronto Aí você vai Descendo Vai Alterar ID Android Marca as duas caixinhas Dá um ok Ocultar e-mail Ocultar IMSI Alterar IMSI E ocultar o endereço de Mac Da Wi-Fi E depois disso É só vir nesse botãozinho azul Dá um confirmar Que ele vai clonar Quando É Que estiver na parte de instalar Eu já volto galera Galera Voltei aqui Terminando aqui Já está prestes de terminar Aí A gente instala É Instalar E galera É Se você for Curso esse vídeo Dê os créditos Fale meu nome no vídeo E deixa o link Do meu canal na descrição Senão você pode tomar um strike E galera Aproveite Porque Esse aplicativo Que a gente usa Galera Ele atualiza quase toda semana Então aproveite Porque Quando você já fizer isso Você já vai poder Usar limitado Porque praticamente Ele vai estar premium Sem Coisa de Limite de você Baixar Entendeu Agora Sempre que você for Baixar Você tem que Portar O Coisa Pra Sua conta do mega E Entrar nesse mega Agora Que a gente Colou E botar Pra baixar Por esse mega Que ouviu galera Pelo mega Clonado Aí a gente Dá um abrir Aqui agora Galera Já instalou Depois disso galera É só colocar Sua conta Aqui Entrar Aí Coloca Sua conta Normal Se você não tem Você cria Ou nem precisa Criar Mas Então aproveite E galera Você vai ter Sempre que Tá importando Você vai Aqui Botar em Abrir App Fazendo O teste Aqui No navegador Aí você vai Vim aqui Importar Cadê Descarregar Rapidão Não carregou Ficou tudo branco Mas Importar Aí você dá Importar Cria a pasta Aqui Por esse Maisinho Aqui Não Por esse Três pontinhos Cria a nova Pasta Coloca o nome Da pasta Ok Depois clica Dentro da pasta E Importar Aí você vai Aqui No mega Lacronado Aí já Entrando O mega Lacronado Galera Já Que a sua Conta Alogada É só Pegar Baixar Por aqui Pronto Simples E fácil Então Galera Um abraço Então Do Crowley Aqui Falou Valeu Fui Eu 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 Amém